Olá, depois de um fim de semana de mínimas baixas por causa da entrada de uma forte massa de ar frio, a segunda-feira deve ser de tempo parcialmente nublado e a temperatura volta a subir um pouco. No Vale dos Sinos o dia será de sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila entre 14 e 27 graus. No Paranhã, a segunda começa parcialmente nublada. A mínima fica em 14 e a máxima em 26 graus. No Vale do Caí, sol e nuvens se revezam durante o dia. A temperatura varia entre 13 e 27 graus. Para a região das Hortências, a previsão é de sol e nuvens. A mínima fica em 13 e a máxima não deve passar dos 24 graus. No Litoral Norte o dia será de sol entre poucas nuvens. A temperatura varia entre 18 e 26 graus. Em Gravata e região, a segunda também será de sol e nuvens. A mínima fica em 15 e a máxima não deve passar dos 27 graus.